Opa! Posso entrar no clube de vocês? O que? Você! Entrar! Que piada! Entrar! Caraca! Mano! Eu tô no maior clube de todos! Que não! Ele... Ele achou mesmo que eu ia ter chá! O que? Mas, mas... Saia tá aqui agora! Tá bom! Ai, ai! Vou beber uma água! Eu acho que eu vou treinar! Ok, flexão! Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Seis... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... Doze... Eu consegui doze flexões! Eu não sei se é o... A estante para entrar naquele clube! Qual que é o nome daquele clube mesmo? É a Liverpool! É... Treinar mais um pouco! Ah... Ok, agora eOnze... A estante a toda o corpo! Que puta! Um... Uh! Vou treinar muito! Ai, ai! Vou ver a confocação! Vou pegar o controle aqui E botar no programa aqui No canal que vai dar convocação Os convocados são Levontovski, Barcelona Puxa mano, Levontovski Vamos ver o outro Casimiro Manchester Knight Pô mano, Casimiro Aquele que fez o gol Contra a Suíça Depois do gol do Vinicius Júnior Ser anulado MAP PSG Puxa mano, Tartarucaninja Ai ai ai, vamos ver o próximo Haaland Manchester City Pô mano, o cometa O cometa faz chocar mano Que isso cara Kevin De Bruyne Manchester City também eu acho Não sei, não lembro Oxe, que cara Que Que isso O cara tá Tá confocando os caras e não sabe nem o time deles Próximo Confocado Anthony Manchester Knight O Anthony Ok, beleza Próximo Confocado Augusto Yeah, eu sabia que eu ia conseguir Yeah Eu vou amassar aquele cara Se cair Eu e O nosso clube E o clube dele Ele faz Que eu nunca Deve Se deve Desacreditar No sonho de alguém E o clube Que Que nós iremos jogar Que o clube Adversário da gente Vai ser O Liverpool Hum Interessante Mas qual será o clube que Que eu vou jogar o clube do Do Levantovski Barcelona E os outros São Real Madrid Puxa mano Mas eu queria saber Por que Ele já está no estádio Meu Deus Quanta gente Será que eles vão me estranhar Se eu fizer o gol Eles Vai ter Inflação De campo Ai meu Deus Ai meu Deus Eu estou muito nervoso Oi Você Que é o novo Que é o novo Chocador Do Real Madrid Caraca O Anthony Anthony Eu sou muito seu fome Tá um autógrafo Mas eu quero saber Se você é o chocador do nosso time Ou o chocador do Liverpool Como está o simbolo aqui na camisa Real Madrid Hum Legal Agora vamos para o jogo Começa o jogo mais emocionante Liverpool Real Madrid Hum O que Aquele fracassado Tá jogando no nosso time Gente Desculpa O erro É porque eu estou muito confuso aqui Agora vamos continuar a série O que Aquele fracassado Tá jogando contra mim Com certeza a gente vai amassar o time dele Começou o jogo mais emocionante Antônio pega a bola Passa Para Levantovski Pô mano Tem um monte de jogador aqui na minha frente Quer saber Vou chutar Vou chutar para o Para o Para o Para o Para o Toma Valeu Levantovski Gente para ele por favor E você acha que eu me importo com isso Vamos amassar o time do jogo Vamos amassar o time do jogo mais Vamos lá Vamos lá Toma aí Toma aí Valeu Valeu Toma aí Toma aí Toma aí Toma aí Já sim Já sim Droga Ele pegou a bola com a rasteira Ô Augusto Acorta A gente está em campo Meu Pô meus colegas estão reclamando Eu vou estar o meu melhor Vai Mas só para o Augusto Me achou Sinto fácil Bicicleta Gol de bicicleta Vamos lá Vamos Caraca mano Tu é muito bom Igual bicicleta do CR7 Valeu mano Valeu Vamos continuar o jogo Um para a Real Madrid E zero para o Liverpool Fim de primeiro tempo E fim de primeiro tempo Palsa para os jogadorias E fim de primeiro tempo E começo de segundo tempo Gente Escuta aqui Se ninguém fazia o gol Nisso aqui Vocês vão ver Eu vou me aposentar Desse time aqui Onde chefinho Agora vamos lá Tem tudo Toma Quer saber Vou fazer Vou fazer Qual a Roberto Carlos fez Que fez um gol Muito 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 Longe Quer saber Toma Ai meu Deus Defendeu E agora É Depline Tentou imitar Roberto Carlos Mas Não Deu certo Pô mano Eu estou muito cansado Mas eu vou continuar o jogo Eu não fui confocado à toa Vai lá Não Gol Do Liverpool É isso aí É isso aí Para de cantar e vamos comemorar Somos os melhores Ai meu Deus Conto o Liverpool O que eu faço? Mil bilhões de anos depois Pô o jogo está muito barato Ninguém faz gol E tal Eu acho que daqui a pouco Vai para uns pênaltis Vamos iniciar os pênaltis Galera E agora Hora dos pênaltis Ai 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 Hora dos pênaltis Eu sabia Ó Augusto Estão te chamando Para bater lá O que? Eu vou bater pênaltis? Se eu não queria tanto Para ter pênaltis Então estão te chamando lá Vai lá Caraca Falei o Lefantowski Pô parece que o menino Nunca chocou futebol na vida Colocar a bola aqui Pode ir lá Suíço Saltou disso